De acordo com familiares de Hugo Marcon, que tinha 82 anos, o idoso ia todas as tardes ao açude situado na linha Barrinha para alimentar os peixes. Mas ao demorar para voltar para casa, a família estranhou o sumiço e foi à sua procura. Ao chegar à beira do lago artificial, as botas da vítima foram encontradas às margens do açude e o chapéu boiando na água. Diante da situação, o corpo de bombeiros foi comunicado por volta das 17h30 e após muita procura, o corpo de Hugo foi encontrado submerso. A situação foi registrada pela polícia civil e o corpo foi transladado a Francisco Beltrão, onde o IML fez a necrópsia para apontar a causa da morte.